Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Maria Raquel está ganhando uma surpresinha aqui, será o que é? Ela tem uma LOL É uma LOL do Paraguai, né gente? A LOL é muito caro, tá? Quando vocês forem pedir para o papai de vocês, pede uma LOL, mais uma LOL do Paraguai, que é baratinha Quer ajuda? Sim Vamos abrir? Eu consegui estralar meu dedo É dois, você conseguiu estralar seu dedo? Sim Tem essa também, pessoal Estralou? Sim Doeu? Não 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 E agora? Tem um negocinho aí, o que faz com esse negocinho? Deixa eu ver, deixa eu te ajudar Aqui, não, esse negocinho aqui não faz nada não, é aqui que abre Tchanananam Eu fiz Olha que bonequinha legal Olha Tem um biquinho, tem um biquinho, porque é para porrada, ela sai bem aqui É? Para a gente apertar a biquinha Eu acho que ela chora também Vamos mostrar, pessoal Aqui, ó, você tá vendo aqui esse buraquinho? É onde sai a avinha, ó Aqui, pessoal, ó, tem esse buraquinho aqui no olhinho dela, ó Aonde você põe água nela e você dá mamar para ela E a hora que você aperta aqui, ó, aí ela chora, sai água Legal, né? Olha só, pessoal, é mais umas surpresinhas, olha Tem uma surpresa, outra surpresa e outra surpresa Vamos ver? Vamos abrir uma? Qual que você quer abrir? Essa Essa do meio? Então vamos abrir essa surpresa Não, 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 vamos abrir essa agora, vamos ver o que que tem nessa O que que é? Uma cadeirinha Uma cadeirinha? E o que? Um abajur É abajur? Sim Eu acho que é O pessoal não sabe nem o que que é abajur no canal Tem uma florzinha aqui Que cor que é essa aqui? Rosa Em inglês, você sabe? Sim Qual que é? Rosa pink Rosa pink? E essa cor? É... roxo purple Essa menina é muito inteligente, pessoal Vamos abrir qual que você quer abrir agora? Esse Esse Vamos abrir esse, pessoal Que cor que é esse saquinho? Que cor que é esse saquinho? Azul Azul é? Blue Blue Esse é colorido Esse é colorido Olha só a mamadeira pra ela Pratinho Copinho Copinho A mamadeira Você pode dar água? Olha a mamadeira Que legal Tem um pequeno pra voar É... de verdade De verdade Aí tem uns pratinhos aqui Dois pratinhos Que cor? Rosa Rosa Dois pratinhos pink Dois pratinhos Purple Purple Agora vamos pro último surpresa Eita Eita Pessoal Que bom que tem os tambores Tanan Esse aqui parece que é coisinha à toa, hein? Vamos ver, vamos ver Hum É O que é isso? Uma tiara Ah, já sei o que que é Uma tiara Você sabe o que é isso? É um babado Hã? Babado Olha, ela já sabia, gente Essa Essa é uma tiara É uma tiara? Olha o babado pra ela, gente Olha o biquinho Olha que gracinha, minha filha Isso aqui é o que? Tiara Não, acho que não é não Isso aqui Eu não sei o que que é isso, pessoal Se souber, fala Não é tiara não, tá vendo? Não cabe na cabecinha dela Eu não sei o que que é Vamos colocar aqui pra gente abrir a outra Não pode sumir as coisinhas Sempre tem que guardar na caixinha, tá bom? E se sumir, aí depois não vai ganhar mais Vamos abrir essa aqui E essa aqui é que cor? Roxa Roxa Vamos abrir a roxa aqui, ó Aí, puxa Olha aqui Você tá animada, Maria Raquel? Maria Raquel? Sim Olha aqui Vira Então olha Você tá animada? Sim Eu tô animada, pessoal Tchanananam Tchanananame Tchanananam Tch350 Tcharamhat Vieira Tch Mageira Vamos arrumar o pé dela para acertar Ah vamos pôr a cor para sentar na cadeirinha Isso olha só que legal pessoal pessoal olha só que legal Você quer azul? Vamos abrir azul? Você quer abrir azul primeiro? Vamos abrir blue gente Então vamos pôr na boquinha dela Vem trocado né? Então vamos abrir o azul 1, 2, 3 e... Vamos aqui ó 1, 2, 3 e... Já Não tem problema não agora é mais põe ela sentada com o biquinho né? Porque não pode passar um bico senão ela vai chorar né? Não mamadeira Outra mamadeira será que vem tudo as mesmas coisas? Tá coçando aí deixa eu coçar as costas Cacubira hein menina Olha vem mais copinho e mais pratinho Esse é da... Esse é da rosinha É da rosinha? Esse aqui é toda rosa Vamos abrir essa aqui agora É da rosinha É da rosinha Você vai colocar o nome dessa de pink e essa de purple? Então vamos abrir qual que você quer abrir? Esse aqui é uma madura E olha só o que que tem aqui dentro Olha só o que que é isso aí? E que que é isso aqui? Isso aqui é uma cama Maria e Raquel Olha aqui pessoal, a cama para a Pink dormir, olha só, tá coçando aí, deixa eu coçar, coçou? Não, aí, agora tem uma cadeirinha ali para a Corpo e uma caminha para a Pink, e olha aqui, nós pode colocar aqui, para ela acender a luz de noite quando ela acordar, ela não quer dormir? Olha aqui, olha aqui que legal, olha que legal gente, e aí, o que você achou do seu presente? Com isso. Gostou? Sim. Você vai cuidar das suas menininhas? Sim. Ah, então tá bom. Então vamos deixar, vamos despedir do pessoal? Sim. Fala pro pessoal o que? Do que? Deixa um? Olá. Olha aqui. Se inscreve no canal. Olha aqui para eles. Se inscreve no canal. Deixa um like e se inscreva no canal, não esqueça de? Deixa um like. Ativar o sininho também. Ativar o sininho também. E até os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Olha aqui. Tchau. Tchau. Fala até os próximos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal. Essa é a minha papada.